Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal, pra você que ainda não me conhece, muito prazer, eu me chamo Christian Neves. Galera, é o seguinte, hoje, mais uma vez aqui na Distrib Semi-Novos, pra filmar pela primeira vez aqui no canal, pessoal, um Jeep Compass, tá, na versão Longitude, certo? Então, todos os detalhes referentes a esse carro aqui, é óbvio que ele é um Semi-Novo, tá disponível aqui na Distrib Semi-Novos, tá bom? Então, todas as informações sobre a Distrib, tanto o Semi-Novos como o Zero, você vai encontrar aqui abaixo na descrição desse vídeo, certo? No mais, se você não for inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, pra receber mais novidades, vem parcerias novas, tá chegando aí, estamos fechando aí com aproximadamente 3, 4 novas marcas aí, então vai vir coisa bacana, coisa nova também pro canal, né? Você sabe que, afinal, esse canal é feito com o intuito de agradar vocês, que são os nossos inscritos aqui, certo? Deixa o seu like muito importante, comentários também aqui embaixo também, de algum modelo que você gostaria que nós filmássemos também, certo? Atualmente, tem um botãozinho aqui abaixo, você vai ver um botãozinho abaixo, que é como se fosse formado de um coração, tá? Nesse coraçãozinho, você pode clicar, e se você quiser apoiar o nosso vídeo, você patrocinar o nosso vídeo, também você pode patrocinar também e ajudar o nosso canal, esse dinheiro que vai entrar, vai ajudar aí em relação a melhorias do canal, como câmeras, microfones, enfim, com o intuito aí de, obviamente, trazer uma melhor qualidade pra você, certo pessoal? Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Então pessoal, olha só que bacana, hein? Hoje, trazendo pra vocês aqui, da Distrito Semi-Novos, certo? Esse Jeep Compass, na versão longitude, tá? Muito bacana, então vamos dar aquela voltinha aí em 360 graus. Vamos ver se dá pra gente fechar aquelas 360 graus, porque esse carro tá aqui no local um pouco, vamos dizer assim, apertado. Mas, vamos ver aí o que a gente consegue fazer, pra dar aquela voltinha dos detalhes desse modelo aí pra vocês, como é um todo, certo? Um carro muito bonito, pessoal, tá? Da cor branca, como vocês podem estar verificando. Show, né pessoal? Então, olha só, esse carro, pessoal, começando aqui esse carro, é como a gente vai contar aí com rodas, rodas Aro 18, tá bom? O perfil de espina vai ser aquele 255 R18, tá? Nós vamos ter aqui discos ventilados, tá? Na dianteira, e na traseira vão ser discos sólidos mesmo, certo? Então a gente pode ver que essas rodas aí, ó, uma rodada diamantada, conjugada aí com preto fosco, né? A gente vai pegar mais detalhes aqui, ó. Nós temos detalhes aí da roda pra vocês como um todo, certo? Continuando em relação aqui a questão dessa questão da frenagem, Nós vamos ter aqui freio ABS, monitoramento também aí de pressão dos pneus, tá? E controle de estabilidade e tração também, que são coisas que vem agregar valor a esse carro, certo? Esse carro vai contar com retrovisor na conta pra roceria, repetidor de seta aqui, como a gente pode ver. Marcelo também na conta pra roceria também, também bacana. Vamos ter aqui um black piano nas colunas de porta. Um, como se fosse um rack de pé. Esse carro que você pode perceber não vai contar com um teto solar. Temos aqui uma antena de teto, tá? Uma coisa interessante que eu acabei de perceber, que nós temos aqui um apico cromado que vem da coluna acima, da mala, né? E vai até o final aqui, que a gente pode perceber da porta do motorista. Partindo aqui pra parte traseira do carro, pessoal, olha só que legal. Nós temos aqui lanternas traseiras escurecidas, tá? Vai contar bem bacana também essa questão. Esse carro vai contar com câmera de ré. Vamos ter um emblema aqui, global narcotipo, bem cromado, também bacana também, tá? Esse carro vai contar com os sensores de estacionamento. Então nós temos sensores traseiros de estacionamento, tá? Vai contar também com as antenas de membros traseiros também, bem bacana. E vamos ter aqui também o emblema longe de luz, né? Certo? Aproveitando, pessoal, que nós já estamos aqui... Ah, tá. Sem prazo, nós vamos ter brake light. Vamos ter também desenhados de brasil de traseiro, que são diferenciais também aqui desse modelo. E agora sim, pessoal, aproveitando que nós estamos aqui falando da parte traseira desse veículo, Vamos ver a questão do porta-malas, pessoal. Vocês vão se... A gente abriu o porta-malas por aqui. Vocês vão se impressionar, pessoal, com a capacidade de litragem desse porta-malas, tá? Esse porta-malas do mundo, como ele está aqui, vamos dizer assim, sem abatimento dos bancos, eles podem perceber que os bancos são rebatidos, né? Ele vai ter aproximadamente aí 410 litros, certo? E se os bancos estiverem rebatidos, né? Os bancos traseiros ali rebatidos, nós vamos ter aí aproximadamente 1180 litros, tá? Então, bem bacana aí, você que quer viajar, fazer o viagem aí, é um carro super confortável, bem interessante essa questão. Vendo aqui a questão do step, esse carro vai contar com o step temporário, tá? Que é aquele step onde você só pode andar ali numa velocidade máxima, como o próprio step já fala, de 80 km por hora, entendeu? Então, nada mais além disso, que é a questão da segurança aí dos ocupantes, principalmente de quem estiver dirigindo esse veículo, certo? Em relação ao acabamento do porta-malas, a gente pode ver que é um carro bem bacana, né? Como tudo aqui, ainda é refinado, bem interessante. Ele vai contar também com o tampão, tá? E bem legal essa questão, partindo aqui, pessoal, olha só, para a parte da frente do carro, nós percebemos que esse carro vai contar com o DRL, que vem por aqui, tá? No canto do farol. Esse carro vai ter lâmpada de xenon, tá? Nós temos também aqui, em relação aos pistas aí, e o farol de medimento também, certo? Esse farol, bacana, que ele vai ter também aquela questão da regulagem de altura, tá? Então, você pode fazer regulagem também do seu melhor modo de condução em relação a esse carro. Vamos ter aqui a grade dianteira Black Piano conjugado aí com cromado. Então, bem bacana esses detalhes também, tá? Aqui abaixo, vamos ter uma grade, como se fosse uma grade em colmeia. Bem legal aqui nessa questão, certo? E agora, nós vamos estar ligando esses faróis aqui, para vocês verem como é que é em funcionamento, que é bem bacana, bem legal. Olha só, pessoal, eu comprei para vocês, vamos ter um DRL, né? No início, quando eu mostrei aqui esse conjunto ótico, ele faz o desligamento automático. Nós temos ali o farol de xenon, os piscas, como falei, tudo aqui embaixo, tá? E essa vai ser a visão aí do conjunto ótico no funcionamento. Esse carro vai contar com refeitos de seta ou seta auxiliar nos retrovisores. Aqui atrás na solução, podemos ver também lanternas traseiras também em LED também, escurecida. Detalhe bem bacana para esse design aqui das lanternas traseiras. Vamos ter LEDs na placa também, tá? Como já falei, esse carro vai contar também com câmera de ré. E essa aqui é a visão das lanternas traseiras em funcionamento. Muito bacana, né, pessoal? Nós podemos ver aqui uma questão diferenciada em relação ao Renegate. Não é que não seja de plástico, mas é um plástico, vamos dizer assim, meio diferenciado. Puxador aqui em aço escovado. Aqui nós vamos ter revestimento em couro no puxador das portas traseiras, tá? Obviamente, esse carro vai ter aí os quatro luz elétricos. Em relação aos bancos, obviamente, também bancos aí com revestimento em couro. Que é bem bacana essa questão que vocês podem estar percebendo. Esse carro vai contar com aquela divisãozinha aqui, olha só. O apoio de braço para os ocupantes do banco traseiro. Com dois porta-copos e também um... Que acho que dá para colocar um celular em pezinho aí, alguma coisa do tipo. Nós temos aqui duto de ventilações, tá? Para os ocupantes aqui dos bancos traseiros. Porém, aqui abaixo nós não vamos ter nada em relação à entrada para o smartphone. Esse carro também vai contar com o ISOFIX. Que é bem interessante essa questão como um todo, certo? Também suporte para revista. Aqui atrás, tanto no banco do passageiro, atrás do banco do passageiro, como atrás também do banco do motorista. Imagina agora aqui para a questão das portas do motorista, pessoal. Olha só. Essa porta aqui a gente pode perceber também que fosse um on-touch, tá bom? Então nós temos um on-touch aqui na porta. Revestimento em couro. Puxador no ar escovado, tá? Mais detalhes aqui referente aos vidros elétricos, tá? Com regulador aqui dos retrovisores de forma elétrica também. Trabalhamento das portas e travamento também dos vidros traseiros também, que é minha intenção essa questão, certo? Então nós temos aqui detalhes para o alto-falante aqui no ar escovado. Está aqui na borda, né? Da tela do alto-falante. Esse carro, como eu já falei, vamos ter ele aí com revestimento em couro, tá? Então a gente pode perceber. Bem legal essa questão com o motor. Temos também a regulagem dos bancos. É feita de forma manual, tá bom? Pessoal, olha só. Em relação ao motor desse carro, pessoal, nós vamos ter um motor aqui de 2.0, tá bom? Com injeção multiponto, duplo cabeçote. Esse carro vai ter aí aproximadamente 166 cavalos de potência. Sendo seu torque aí de 20.5, a gente vai ter um torque de força aí, tá? E a gente pode até fazer aqui uma singela comparação com a Petrolis, né? A Petrolis vai ter aí 20.4, a gente vai ter um torque de força aí, certo? Esse carro, ele vai ter um câmbio automático, 6 velocidades, com conversor de torque. E aí, nós temos mais detalhes aí em relação a esse motor, que é um motor bem bacana, né, pessoal? Como eu falo aqui, ó, motor 2.0, litros, VVT. Bem bacana. Então, nós temos todos os detalhes aí em relação ao motor, como vocês podem ver. Bateria Moura, já vim nesse carro, já. Bem interessante, tá? A título de complemento, pessoal, de informação em relação ao motor desse carro, nós temos aqui direção elétrica, tá bom? Sendo que sua velocidade máxima desse carro vai variar aí de acordo entre 192 km por hora, tá bom? Vai fazer de 0 a 100 em 10.6 segundos, tá? O tanto de combustível desse carro, pessoal, vai pegar aí aproximadamente 60 litros. Bem bacana também, né? É muito combustível, pessoal, pra vocês poderem fazer uma viagem muito tranquila aí, certo? A média de consumo desse carro entre cidade e rodovia vai ter uma variação aí de 7.5, tá? Na cidade e 10.8 na rodovia. Bom, pessoal, olha só, em relação ao espaço dentro desse carro, a gente pode perceber que tem muitas coisas bacanas, muitos diferenciais de acabamento, principalmente que a gente sente muita falta, né, em alguns modelos hoje. Então, esse carro, olha só, ele vai ter aqui um cromado aqui ao redor do duto de ventilação, com regulagem também, com regulagem de ventilação, como eu falei, esse carro vai ter regulagem dos faróis também, que pode ser feito por aqui, tá? Então, esse carro vai contar com dutos com regulagem de faróis, tá? Obviamente que esse carro vai contar com um volante multifuncional, tá? Bem bacana, então aqui nós vamos ter todo o controle em relação à multimídia, ao comprador de bordo, a questão do troto automático, velocidade de cruzeiro, então tudo você vai ter aqui nesse volante. Volante bem bonito, olha só, com detalhes em aço escovados, bem bacana, certo? Esse carro vai contar, pessoal, olha que legal, pedal shifts, e são os pedal shifts, vamos dizer assim, até aqui bem grandinhos, tá? Bem bacana também, tá? Então nós vamos contar aqui com o pedal shifts, que você pode perceber. A alavanca aqui é referente à luz alta e luz baixa, tá bom? E também as setas, a alavanca aqui é referente à questão dos limpadores de para-brisa, tá? E do limpador de dúvida traseira também, tá? Uma multimídia bem grandinha, como a gente pode perceber. Vamos ter aqui ar-condicionado, a questão aqui, olha só, de uma entrada USB. Temos aqui também uma tomadinha 12 volts, interessante. Obviamente, como eu falei para vocês, esse carro é um câmbio automático de 6 velocidades, então nós temos a cobertão PRNID, parada, ré, neutro e drive de dirigir. Aço escovado ao redor, esse carro vai contar também com pedimão elétrico também, que é bem interessante essa questão, certo? Aqui nós vamos ter um encosto de braço e... E aqui adentro nós temos aqui mais detalhes aqui referente, tá? Mais uma porta USB, duas porta-copos, tá? Esse carro vai contar com seis airbags, tá? Então nós temos aqui airbags frontais, laterais e de curtinha. E agora sim, nós vamos estar ligando aqui, só para a gente ter uma noção de como é que o funcionamento desse carro. Lembrando que esse carro vai contar com uma chave presencial, tá? Uma chave até bem bacana, que a gente pode perceber, tá? Então, olha só, nós temos aqui uma chave, ela vem com o nomezinho G, bem bacana. Não vai ser com a chave canivete, certo? Então, olha só, para a gente ligar o carro, esse carro vai contar também com o start guinho também. Então, pressionando aqui, olha só, nós temos aí... Então, nós temos aí toda essa questão do funcionamento desse carro aqui, que é bem interessante, você pode perceber bem bacana, tá? Nós temos aqui a multimídia desse carro. Então, olha só, temos uma multimídia bem bacana também, que a gente pode perceber, tá? Vai ter aqui a questão da climatização, tá? A questão da conectividade também, dos aplicativos, tá? A questão de telefonia também, você pode ter telefone através dessa multimídia, que é bem interessante. Você pode ter também a questão de bússola também, que é bem bacana também. A questão de definições, lembrando que esse carro vai contar aí com o Apple CarPlay, Android Auto, então você pode aí, sem problema nenhum, esperar seus principais aplicativos aqui nessa multimídia, certo? Bom, pessoal, não mais vou encerrando esse vídeo por aqui. Fiquem todos com Deus. Aquele abraço. Se não for inscrito no canal, se inscreva no canal. Deixe o seu like, é muito importante para a gente. Ative o sininho de notificação, tá? Clica no botãozinho aqui de gostei, ou adorei, enfim, o botãozinho do coraçãozinho, para você poder apoiar esse vídeo aí, e patrocinar, gente. Certo, pessoal? Não mais vou encerrando por aqui. Fiquem todos com Deus. Aquele abraço. Tamo junto. E tchau. Obrigado.